Segundo o coordenador do Centro Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público, Goiás tem nove barragens de grande porte com alto potencial de destruição em caso de rompimento. Todas vão ser vistoriadas. A primeira a receber os fiscais foi a barragem da mineração Serra Grande, em Crixás. Ela seria a mais preocupante de todas. Nós estamos aguardando o laudo técnico que será emitido pela Agência Nacional de Mineração. Será analisado pelo promotor de justiça titular da comarca de Crixás para que a gente se posicione se é necessário ou não a adoção de alguma medida judicial para que, mediante precaução, nós tenhamos um resguardo da segurança tanto da parte ambiental quanto de vidas humanas que porventura possam estar em risco em caso de rompimento. O promotor de justiça foi um dos convidados de uma reunião promovida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente para discutir a segurança das barragens em Goiás. Além dos órgãos ambientais e de fiscalização, participaram do encontro representantes das mineradoras. O gerente de operações da empresa, dona da barragem de Crixás, detalhou os investimentos em segurança que foram feitos no local. A gente tem um corpo técnico de especialistas em barragens em terra. Nós também temos auditorias internacionais da própria empresa. O representante da Anglo-América, que opera uma mina de níquel no município de Barro Alto, também falou sobre o esquema de segurança do empreendimento. A gente tem uma inspeção diária pelos nossos técnicos, que é a efeita visual. O encontro foi marcado depois da tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais. 150 pessoas morreram e quase 200 estão desaparecidas. O representante da Agência Nacional de Mineração falou sobre o trabalho preventivo que está sendo feito em Goiás. Nós temos muita dificuldade em buscar capacitação para fiscalizar essas barragens. Hoje, os dois responsáveis em Goiás por fiscalizar barragens pela NM estão em treinamento. Eu sou um deles, o outro colega está aqui presente. Então, a gente tem muita dificuldade de dar uma resposta imediata. A nossa gerência passou para todos os estados uma lista de prioridades das barragens a serem vistoriadas. A mineração é o terceiro maior segmento da economia em Goiás, atrás apenas dos grãos e da carne. O estado é o maior produtor do Brasil de bauxita e o maior do mundo de vermiculita. O Goiás é um setor que tem muita vocação mineral e a gente não pode criar algum tipo de restrição nesse momento antes de discutir tecnicamente qualquer não conformidade em relação à gestão, à segurança de barragem.